imagem assim né no rmr tudo eu queria saber algumas ele tem algumas dicas para outros técnicos por exemplo frases de impacto que ele já preparou aí para aparecer rmr e o cadão tem uma personalidade até a minha eu não vou passar nada no jogo porque quem manda ali eu falo eu falo tem a cá o cara que fala é o melhor não tem como esquece eu tô aqui para o que eu falei na entrevista um para passar o carma bom para a galera ou aquele aquele amuleto da sorte e vamos que vamos tá aí aí a realidade que ele não quer mostrar é bem frase de parte né vou entregar para os outros é que entregar cada um tem sua personalidade cada um tem a convivência sabe como é que um envolve com outro então é isso eu tô aqui o que tiver que falar eu vou falar na do sentimento é isso tiver que falar né 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 W